Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Se você quer falar para alguém que está se estrepando todo, eu vou falar com respeito Vem cá, meu irmão, você aceita que eu te diga alguma coisa com todo amor, reverência e respeito? Esse é um caminho perigoso E eu não falo isso em teoria Porque eu estou aí, eu andei por tudo que é lugar Eu comecei a fumar maconha com 12 anos Tomar LSD com 13 Você fez isso? Por que tão cedo assim? O que houve na tua vida? Não tinha religiosidade? Não, tinha até muita religião, mas quanto mais religião, mais tesão Entendi Quanto mais religião, mais tesão É o proibido que provoca É o pecado E eu nasci assim, completamente, como eu diria, precoce Eu tenho memórias de dois anos e meio Embaixo da mesa das amigas da minha mãe, lá em casa Como criança de dois anos e meio, tem permissão pra tudo Pra tudo, verdade Eu ia e botava o nariz em cima da pepeca delas Só pra sentir aquele cheiro, aquela coisa Era o maior perfume do mundo Quando... Com três, quatro anos, as garotas do quintal Eu sou de Manaus Quanto mais no interior Você é de Manaus? Que legal Quanto mais no interior, mais rola tudo precocemente Perfeito Entendi Precocemente Quando eu cheguei em Copacabana, com 11 anos, só encontrei menino virgem Um bobo que não sabia nem o que era se masturbar E eu já tava, olha, ababado, meu irmão Quando eu tinha cinco anos, me desvirginou e me comeu dois anos, toda noite E quando meu pai descobriu que a mandou embora, eu chorei até a morte Desesperado Desesperado Aí eu não consegui mais parar Naquele dia em diante Aí tudo foi se acelerando, meu irmão Uma aceleração danada Então, com 12 anos, eu já tava vendendo coisas aí E aí, entrei logo Lá em Manaus Tudo lá Não, não, eu mudei pro Rio, pra Copacabana com 10 anos Tá Aí encontrei os virgens Meninos e meninas Porque o Rio era o bicho, né? Não, esses os bichos Mas não, o bicho é o interior É no interior, cara É no interior que menino come cabra, galinha Trepa em cerca pra pegar a égua mais bacana Parante a égua É, não tem no interior que rola tudo Na cidade grande tem a fama Depois de um tempo, mas não é assim Ainda mais hoje em dia com joguinho Pra lá e pra cá, essa garotada tá se desvirginando Falam muito em sexo, mas não praticam nada No interior, quando eu cheguei em Copacabana Com 10 anos Com 10 anos Eu falei, meu Deus, esse povo que não sabe nada de coisa alguma Aí eu dizia das meninas que é isso Eles me recriminavam Eu ficava cantando as filhas dos porteiros Pra pegar na escada, no elevador De vez em quando tinha umas que deixavam Aí eu tava ali entregada doméstica do prédio As mais novinhas Eu passava, elas diziam Você é safadinho Eu dizia, mais do que você pensa Me espera ali naquela curva do nono andar Ali não tem ninguém, não passa nada O pessoal trabalha em cima, trabalha embaixo Um silêncio amanhã inteiro, uma tarde toda Então, eu cheguei já assim no Rio Chegou malandro Cheguei malandro Chegou mais malandro que carioca Ah, carioca, o único malandro que eu conheço é você Não, não fala assim Não, não, carioca é malandro pra galera Ah, mas olha só Tem mais fama do que de fato, é Tem muito é papo Muito papo É, mas a malandragem é o papo É, aí eu com 12 anos Os meus amigos eram todos de 17, de 18 Eu jogava muita bola Pô, que legal Jogava bola pra caramba Eu era um craque de bola Então, todo mundo me botava no seu time Eu fui morar lá na vizinhança do Ricardo Boechat Niterói? Niterói Eu sou de São Gonçalo É? É São Gonçalo Sou gonçalense É do meu lado É do meu lado É do meu lado Mas é do lado, né? É onde a gente vai pra comprar coisa barata É isso aí São Gonçalo, Alcântara e por ali Então, São Francisco Saco de São Francisco Saco Dos velhos tempos era saco Lembra que era o saco de São Francisco? É, saco de São Francisco Charitas Pessoal das antigas só diz Onde é que você tá indo? Eu tô indo ao saco Aí você sabe a idade do cara Ele tem de 60 anos pra lá Tá cima Mas eu via dos meus avós O saco de São Francisco Então, jogava bola na praia Na escola, não sei o que e tal E rolava de tudo, né? O que que rolava de tudo? É muito Muita anfetamina Metanfetamina Ácido lisérgico Jogando bola? Microfilme Ah, cara O jogo devia ser uma loucura, hein? Menino não quer saber de nada disso A gente fumava Se aplicava Pra jogar melhor Com mais criatividade Com essa coisa Menino não sente nada Era uma força extraordinária Que tinha ali E aí foi tudo crescendo Como os meus amigos Eram todos mais velhos Eu fui introduzido ao mundo deles Com extrema rapidez E nunca consegui mais estar E bem novo, né? Muito mais novo Bem mais novo Mas a cabeça muito rápida E eles me tratavam De igual pra igual Eu sempre tive Uma facilidade muito grande Com as meninas É mesmo Uma facilidade que é um chaleco Não precisava Era tudo Rapaz É um todo É um todo Entendi É um todo É Eu tinha amigos lindos Mas que se davam muito mal Com as mulheres Por exemplo O Máriozinho Que era ator da Globo Naquele tempo Bonito pra cacete Qual Máriozinho? O Máriozinho Gomes O Mário Gomes Ele é teu amigo, né? É meu amigo Que o Daniel Filho Botou a história da banana Na cenoura Na cenourinha É Então acabou com a vida dele Lindo Aqueles olhos azuis Lindos A gente sentava ali na praia Ele lindão E aí as meninas chegavam Perto dele E eu lambia tudo Eu é que pegava Muito bom Muito bom Eu digo Fica aqui Chegava por causa dele Chega Mas deixa comigo Você é o outdoor E eu sou o consumidor Entendi Entendi Joga a isca É João Barroso Que era um outro ator da Globo Amigo do Máriozinho Fazia uma peça juntos O Peru Peça sugestiva O Peru Jogava uma bola Boa Vessa O Joãozinho Ponta direita Lá vai bola Lá em Copacabana Bom de menina Eu gostava de sair com ele Porque a gente se arrumava fácil Era uma coisa boa E treinava nos Graces Jiu-jitsu Então os meus mestres Boa Esse cara Acho que ele é teu Completamente Meus mestres eram O Carson Grace O Rollis Grace Que foi o melhor da família O Reison Que está vivo É meu amigo até hoje Então eram os Grace O Arthur Vigílio Neto Que era Já era segundo Dan Lá Era meu amigo Morei com o Arthur Neto Há algum tempo E jiu-jitsu Jiu-jitsu Em conclusão A bola Do jeito que a bola viesse Você chutava E não tinha história Também de não Se pegar na rua Você era Era porradeiro de rua Ah Eu adorava É mesmo Eu nunca procurava Sim Nunca procurava Mas se te achava Você estava lá Se o cara me provocava Quando ele dizia Eu vou te pegar lá fora Ele não terminava a frase Já tinha entrado a primeira Baianava o bicho Joelho na barriga Era pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Bobou Cabeça no asfalto Ralar Pronto Levanta o cara Que ele fica lá Então Eu vivi muito 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 Então quando eu falo Dessas coisas Eu não estou teorizando Sobre nada Os livros Não me fizeram Crescer Nessas áreas Da existência Nem tampouco Os livros De filosofia existencial Um monte de filósofos Falando sobre O poder do momento A decisão do momento A autenticidade da hora E nunca fizeram nada Eu nunca refleti Sobre o assunto Mas o momento Era o momento A hora era a hora O que acontecia Acontecia E eu estava lá E vivia Com todas as implicações Eu só fui estudar Existencialismo E outras coisas Depois de convertido Ao evangelho Antes disso Quem te converteu Ao evangelho? A religião Cara Você sabe quem foi? Foi a religião Cara Você acha que foi? Claro Tanto que você foi reverendo De uma Não Porque meu pai Quem te parou? Quem te parou? Foi Jesus Quem te parou? O cara do ar Da porrada Da bola Foi a instituição Quem me parou Foi o desejo De suicídio O que? Eu sentia Uma vontade De me matar Jesus Que isso cara? É Porque no meio Disso tudo É muita droga Né papai? E não é só droga Era muita informação Que eu tinha recebido Da minha mãe Da minha avó E depois Mas era da Reuters? É Da Reuters Não Era minha avó Era presbiteriana Ah entendi Minha mãe era presbiteriana Por isso que eu fui batizado Da igreja católica Porque meu pai Era um agnóstico Católico É Então ele fez questão De me batizar Na igreja católica E minha mãe Minha avó Na igreja presbiteriana Então eu cresci Ouvindo De um lado E de outro De um lado Do outro Não queria nada Com lado nenhum Nenhum dos dois lados Mas escutava dos dois Ouvia Meu pai Não era praticante De nada Tinha uma amante Muito linda Parecia uma Marilyn Monroe Eita que beleza E aí eu dizia Mamãe Tá ferrada E você guardava segredo Pra ele? Guardava Ele falava Cala a boca Não Ele me levava Às vezes lá Eu brincava com as filhas dela Acabei tendo um treco Com uma filha dela Tive Peguei a lourinha De olhos azuis É Comi Comi A filha da amante Tive Papai Puta Que Pariu Ai Caio Ai Véio Mano Porra Não é possível Então era muita angústia Pra uma vida Com tão pouca idade Era muita Concentração Imagina Você fez O que eu não fiz Com cinquenta Você fez Com É um sumo De agonias Puta Tive 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 Tive